e hoje eu vou falar sobre o asa eterna quem me acompanha sabe que ele ficou muito conhecido ao longo do tempo e sim nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre essa espécie bom aqui no canal já teve diversos vídeos falando sobre o asa eterna inclusive pode-se dizer que esse aqui tá sendo a parte 2 daquele que eu fiz mais ou menos um ano atrás porém fiquem tranquilos porque hoje eu vou falar coisas diferentes e explicar alguns temas que muita gente tem me perguntar como por exemplo o fato dele não ter aparecido em nenhum filme porque chamam ele de dragão ancião e muito mais para quem não me conhece eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação vamos logo começar asa eterna um dragão que há muito tempo ganhou bastante ênfase na comunidade ele na real sempre foi conhecido porém com o avanço do jogo ascensão de berk podemos ver todo o seu visual ou seja o asa eterna apareceu na franquia pela primeira vez nesse jogo mas uma coisa que ninguém sabia é que lá no primeiro filme ele já tinha sido mencionado quando perna de peixe fala sobre o livro dos dragões e comenta sobre uma espécie que possui espinhos como árvores portanto foi apenas uma fala mas o único dragão que se encaixa nessa descrição é o asa eterna bom logo em seguida ele foi incluído no jogo revolta de titã mas não ganhou muitos detalhes e apareceu com um visual diferente agora vamos para 2017 lá nos quadrinhos de ordeiro da serpente afinal foi nessa história que apareceu exatamente seis dragões dessa espécie pouca gente sabe mas nessa hq podemos conhecer melhor o asa eterna aliás foi a única vez que mostraram com eles de maneira sutil e o que eles ganharam destaque e com certeza deu para ver a grandiosidade deles no universo de como treinar o seu dragão de fato asa eterna uma criatura impressionante devido seus poderes e pela sua incrível jornada ao longo da franquia não é mais novidade que ele merece e muito a fama que tem mas uma coisa que as pessoas me perguntam até hoje é porque ele não apareceu em nenhum filme olha a resposta é bem mais simples do que vocês imagina basicamente a trilogia foi criada em 2010 contudo já pronto o roteiro os personagens e tudo certinho lembra quando eu falei sobre a menção do asa eterna lá no primeiro filme então desde aquela época meio que ele já existia nesse universo mas ainda não tinha sido criado ficou confuso e eu sei mas de forma resumida ele ainda não tinha sido feito pelos produtores portanto a ideia tava lá mas ninguém tinha dado forma ao projeto desse modo ele só foi ganhar um visual depois quando decidiram incluir ele em o herdeiro da serpente agora espero que tenha ficado claro mas então asa eterna não apareceu nos filmes porque só foi desenvolvido no futuro quando o diretor dendeblos precisou de um dragão como ele para fazer parte da história bom eu falei muito sobre a origem dele na franquia mas agora a pergunta que não quer calar porque as pessoas consideram ele o dragão ancião de fato essa foi a coisa mais interessante sobre ele pois o nome é autoexplicativo para quem não sabe o termo ancião é usado para classificar uma pessoa antiga que merece respeito por seu conhecimento avançado como estamos falando de dragões eu acho que já deu para perceber o asa eterna é considerado ancião porque faz parte da espécie mais antiga da franquia mesmo que ele tenha sido criado depois da maioria foi falado que ele é praticamente o primeiro dragão em ordem cronológica que surgiu nesse universo com certeza ninguém pode negar pois ao olhar para sua aparência conseguimos ver que ele é bem velho por assim dizer com a presença de árvores na região da costa e uma imensa vegetação revelando que ele é tão antigo ao ponto de ter um ecossistema próprio afinal ele passa a maior parte da vida dormindo ao lado de montanhas ou até mesmo debaixo delas fazendo com que a natureza tome conta do seu tamanho colossal lembrando que para isso acontecer é preciso em média 500 anos então é uma prova de que ele se adequou a ter uma vida tranquila e simplesmente ganhou o mundo a seu favor aliás podemos dizer que o asa eterna é o dragão mais forte bom esse tema é muito relativo mas poder ao que não falta para ele que utiliza meios naturais para se proteger na verdade toda a força dele vem da forma de agir como vimos ele é muito amigável e costuma ganhar o respeito dos dragões por sua bondade fazendo com que as espécies passem a morar em sua grande floresta como forma de agradecer pela proteção além do mais quando ele acorda pode causar uma grande destruição mas não porque ele quer e sim por conta do seu tamanho do herdeiros da serpente os dragões dessa espécie devastaram a ilha de nepenthe após se levantarem do chão onde jogavam lava para todo lado causando fortes terremotos desse modo pode se dizer que o asa eterna é o dragão mais forte da franquia mesmo não fazendo questão de receber esse título pois como eu falei esse dragão é muito pacífico e utiliza suas habilidades para fazer o bem agora que todos conhecem o asa eterna uma curiosidade bem interessante é que ele se parece muito com a tartaruga leão de avatar quem assistiu provavelmente vai saber do que eu tô falando mas resumidamente esse personagem de avatar também possui árvores ao longo da costa e também é considerado um ancião do mesmo jeito que o asa eterna em como treinar o seu dragão será que os dois estão ligados de alguma forma disso eu não sei mas claramente eles possuem algumas coisas em comum até a coloração é a mesma então pode se dizer que houve uma certa inspiração aí voltando agora o asa eterna eu vou falar em questão da raridade muitos dizem que ele é um dragão lendário e isso de fato faz muito sentido pois essa espécie por muito tempo foi desconhecida pelos vikings como asa eterna passa quase a vida inteira dormindo nem mesmo a valka sabia da existência deles resultando em um conhecimento limitado na verdade nenhum cavaleiro sabia exatamente se eles ainda existiam pois até então os livros apontavam seres enormes que se tornaram história ao longo dos anos quando o soluço viu eles pela primeira vez precisou tomar uma decisão onde rapidamente o banguela usou seu modo alfa para acalmá-los revelando que eles podem ser os anciões porém ainda assim respeitam o grandioso rei mostrando que mesmo sendo mais fortes ainda respeitam o dragão de maior cargo na hierarquia respondendo a pergunta de vocês cada asa eterna é um dragão alfa mas acima de tudo se curvaram diante do banguela uma teoria muito maluca fala que esses dragões que apareceram na ilha são asas de titã mas e se eu falar para vocês que na verdade essa teoria foi comprovada pelo próprio roteirista pessoal aqui tá uma das descobertas mais incríveis desse canal para quem não tá entendendo nada lá no Twitter uma pessoa perguntou a morte vermelha em como treinar o seu dragão era um asa de titã e a morte verde o carmesim tem o mesmo design isso significa que eles também são titãs também os asas eternas quão grandes eles deveriam ser e eles são titãs especialmente em herdeiro da serpente logo em seguida o Richard Hamilton que trabalhou nessa HQ respondeu sim todos são asas de titã incluindo os asas eternas de herdeiro da serpente pensando sobre isso nós nunca vimos versões filhotes ou asas largas desses dragões ainda eu não sei o que ele quis dizer com asas largas mas enfim tá aí explicando porque são tão grandes e poderosos com certeza eles provaram ser raros nesse universo e conseguiram atingir a versão mais forte revelando que merecem todo o destaque e são de fato muito importantes para explicar o universo de como treinar o seu dragão pessoal espero que tenham gostado de conhecer mais a fundo a espécie do asa eterno diferente do primeiro vídeo nesse aqui eu tentei entrar mais no tema e acho que deu para entender se você gostou não esquece de deixar o like de se inscrever no canal e de ativar o Sininho das notificações desse modo você fica sempre ligado em todas as novidades comenta aqui embaixo o que você acha desse dragão e não esquece de conferir também os outros vídeos aí na tela agora vai tá passando o arroba do meu Instagram junto com o link do meu servidor no Discord que vai tá aqui embaixo na descrição muito obrigado por me assistir até aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Tchau